Esse é um perfil de cliente que chega muito pra gente. Como que é, gente? Aquela cliente que vem com a sobrancelha falhada, mas quer um design de sobrancelhas perfeito. Será que dá pra fazer? Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês como que é esse perfil de sobrancelhas. Vocês prestem atenção aqui, isso é muito comum. A cliente faz as sobrancelhas na casa dela mesmo, tá? E aqui nós temos aquele design 50-50, ó. Se você dividir as sobrancelhas aqui, ó, ela vai dar praticamente o mesmo tamanho. Corpo, cauda e sobrancelhas. E não é isso que a gente precisa ter numa sobrancelha. Lembra que eu já falei pra vocês lá no treino que as sobrancelhas, ela precisa ter um corpo maior e uma cauda menor? Por quê? Se não deixa o olhar da cliente triste. A gente precisa elevar o olhar da cliente e nunca deixar a sobrancelha caída. E neste caso aqui, ó, além de triste, fica uma sobrancelha de pessoa brava, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, ó, e você encontrar essa cliente na rua, você vai falar, nossa, que mulher brava essa daí. Olha aqui. Certo? 50 pra cá e 50 pra lá, mais ou menos isso, ó. Eu vou até escrever aqui pra vocês, na testa dela, pra vocês marcarem bem essa imagem, ó. 50% e 50%, certo? 50% e 50%. Está errado fazer dessa maneira. Então, tomem muito cuidado. E por que a cliente acaba fazendo isso na sobrancelha dela, gente? Porque ela acaba tirando muito na casa e elas querem a sobrancelha arqueada. E o erro da cliente, o maior erro que a cliente comete é o quê, gente? Olha aqui de pertinho pra vocês entenderem. Ela pega aqui e ela quer arquear a sobrancelha dela aqui. E ela vai tirando pelo, pelo, pelo nessa região e vai subindo, subindo, subindo. E aqui vai ficando ralo, mas ela vai deixando. Por quê? Também se ela tirasse todos esses pelinhos aqui, aonde ela colocou o ponto alto, iria acabar ficando uma sobrancelha curtinha. Outra coisa que faz com que essa sobrancelha, ela fique extremamente falhada, além da cliente tentar arquear aqui, né? É esse início aqui, gente, ó. Vamos lá, vou puxar aqui. Olha só. Elas vão entrando aqui, ó. Olha o tanto de sobrancelhas que falta aqui ainda, ó. Se vocês esticarem, vocês conseguem ver esse início falhado. Aí o ponto alto no lugar errado e muito pra cima, ó. Certo? Então, a sobrancelha, a gente tem que tomar cuidado pra gente não cometer esses mesmos erros. E aqui, a gente tem duas opções. Quais são essas opções que eu posso apresentar pra minha cliente? Bom, eu sempre falo pra elas, ó, o que que você quer? Você quer resgatar a sua sobrancelha, né? Natural, tentar pelo menos aí uns 3, 4 meses em tratamento mesmo. E o que seria esse tratamento? A cada 15 dias ela tem que retornar com você. Você vai tirar os pelinhos, só que precisam ser removidos fora do design, tá? E ver o quanto essa sobrancelha pode crescer. Na casa, ela pode usar uma escovinha dessa daqui, que a gente utiliza sempre nos designs, tá? Pode até dar pra ela. E ela vai todo dia escovar as sobrancelhas, todos os dias, pra estimular ali um possível crescimento de fios novamente, tá? Lembrando que todo fio que ele é removido muitas vezes, ele demora um bom tempo pra crescer. E em alguns casos, não crescem mais. Então, fazendo esse tratamento a cada 15 dias, o design certinho, com a profissional, penteando todos os dias as sobrancelhas na casa, não deixando a sobrancelha, a cliente remover as sobrancelhas de jeito nenhum, sozinha, isso vai fazer com que vá recuperando alguns pontos da sobrancelha dela. Aí tem uma segunda opção. A segunda opção não é pra gente, que é design de sobrancelhas, e sim a micropigmentação de sobrancelhas, tá? Também pode ser feito pra cliente que tem muitas falhas. Andréia, minha cliente não quer micropigmentação, ela só quer resgatar a sobrancelha dela. Então, você pode fazer esse tratamento a cada 15 dias, e junto, gente, vocês podem fazer a aplicação da rena nessas falhinhas. Onde que a gente não pode aplicar rena? Onde é uma sobrancelha que é muito curta, muito falhada, não dá. Mas uma sobrancelha como essa, por exemplo, dá e fica bem legal, tá? Hoje nós não vamos fazer que o foco é falar sobre o design, né? Que a gente faz aqui sem falhar mais ainda a sobrancelha dela. Mas aqui no projeto Mudar Sobrancelhas que Transformam Vidas, gente, vai ter aula de aplicação de rena em três tipos de sobrancelhas diferentes, marcas diferentes. Então, não deixem de assistir. Fiquem aí, lembrando que só quem assistiu o curso até o final vai conseguir gerar o certificado, tá? E se você não sabe ainda mais do que eu estou falando, corre aqui no link da descrição dessa aula, tem o nosso site para você poder ver tudo que nós preparamos lá para você com muito carinho, certo? Bom, vamos voltar aqui então à nossa aula. E como que nós vamos fazer então, Andréa? Essa sobrancelha aqui, de uma forma que eu não fale mais. Digamos que a sua cliente fale para você, não, 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 eu quero a minha sobrancelha natural, tá? Eu quero que ela cresça e tudo mais. Então, os primeiros designs, eles não vão ficar lindos. Por quê? Porque a gente não vai entrar muito aqui, a gente não vai tirar esses pelinhos aqui, a gente precisa ir arrumando o design. Aqui também, ó, tá vendo que tem uns pelinhos que estão crescendo aqui? A gente tem que deixar, tudo isso vai fazer parte dessa reconstrução. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui, gente, ó, só para eu ter uma noção, né? Ó, ponto inicial, a sobrancelha, ponto alto, aba do nariz. Pode abrir o olho para mim, por favor? Olha para cima, isso. Bem no meinho da íris dos olhos dela. Ó. Então, aqui. Certo? E aqui o final, o ponto final. Cantinho do nariz, cantinho dos olhos, olha para cima, bem para cima. Isso. Passa o lápis aqui e... Aqui é o ponto final da sobrancelha dela. Certo? E agora nós vamos ligar os pontos, tomando cuidado com esses pelinhos. Essa sobrancelha, provavelmente, foi uma sobrancelha grossa, naturalmente grossa, e que a cliente foi tirando errado em cá. Ó, então, a gente vai ligar esse ponto com o ponto alto, ó. Sem se preocupar em entrar nessa falha, tá? Não pode, tem que deixar a falha ali. Ponto alto, ó. Agora o ponto final. Olha só. Aí eu venho aqui, ó, lembrando sempre, ó, o polegar indicador trabalhando junto. Ó. Eu vou até o ponto alto dela. O ponto alto verdadeiro, né? Ó. E agora, cheguei no ponto alto aqui, aí eu vou descer. Com muito cuidado, gente, porque não pode descer muito aqui, tá? Então, a gente precisa descer, assim, ó, numa direção, ou no meio da orelha mesmo, ou no trago, certo? Na mesma direção. Ponto inicial com ponto final também. O ponto final não pode estar mais baixo. Gente, você não tá entendendo nada do que eu tô falando de marcação? Porque você não assistiu a nossa aula de marcação do Projeto Mudar. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, onde eu explico detalhadamente sobre todos esses pontos, certo? Bom, voltando aqui, vou finalizar isso aqui, né? Então, o que nós vamos fazer agora, Andréia? Eu vou pegar a minha pinça e vou remover somente os pelos que estão fora dessa marcação. Então, a minha, o meu primeiro design, em quem tem pouco pelo, né? Em quem tem falhas, assim, vai ficar o design mais lindo do mundo, o primeiro? Não, gente, porque é uma reconstrução de sobrancelhas, tá? E pra gente, às vezes, deixar um design bem alinhado, a gente precisa ter bastante pelo, pra gente ter ali uma linha bem retinha, bem bonita, bem acabada. Nesse caso, como é uma reconstrução, a cliente precisa entender que ela não vai sair com o design lindo, maravilhoso já, tá? Ó, feito isso aqui, lembrando, remover sempre os pelinhos aqui, esticando bem a pele da cliente, né? Como já expliquei pra vocês também. Ó, removeu. Sem medo de ser feliz, né? Porque quando a gente faz essa marcação, a gente não precisa ter medo do que eu posso tirar, o que eu não posso tirar fora desse desenho. Eu posso remover tudo que está fora. Pra cliente não ficar tão, assim, Ah, nossa, eu queria um design mais legal, eu queria sair daqui com a sobrancelha super bonita, você pode fazer a aplicação da rena, tá? Aí, a cada 10, 15 dias, ela volta pra aplicar a rena novamente, ela vai ficar sempre com a sobrancelha alinhada. Ó. E quem não assistiu, ó, tem esse movimento aqui, ó. Movimento rapidinho. Que eu já ensinei pra vocês, em uma aula, como fazer esse movimento. É um treino diferenciado. Se você não assistiu, eu vou deixar nos cards pra vocês poderem assistir depois. Por isso que eu consigo fazer rapidinho a sobrancelha da cliente, ó. Não perco horas puxando pelinho por pelinho. Agora aqui, ó, o início da sobrancelha. E aqui, o ponto mais alto da sobrancelha. A parte de cima, né? Então, nós podemos remover aqui. Quero falar uma coisa pra vocês. Muito importante. Vocês vão notar que todas as aulas têm dicas diferentes, dicas importantes. Eu não peguei uma modelo, por exemplo, e coloquei todas as dicas de design de sobrancelhas lá. Isso foi intencionalmente pra que você assista todas as aulas do Projeto Mudar. E quando você for gerar o certificado, vai ter prova, você vai responder, né? E você realmente merece o seu certificado. Então, assistiu todas as aulas lá no final pra gerar o certificado, faz a provinha, coloca lindo, maravilhoso na sua parede e marca a gente nas redes sociais, tá? Lembra sempre de falar o que foi o Projeto Mudar na sua vida, se ele realmente transformou e marca a gente. Lembra de contribuir com o Projeto Andréia. Eu já vi sobre o Projeto, ele realmente é muito bonito, mas hoje eu não consigo contribuir com o Projeto. Então, gente, se vocês não podem contribuir financeiramente com o Projeto, vocês podem contribuir de outra maneira. E como? Compartilhando nosso projeto com o maior número de pessoas que você conhece, pra ajudar a gente a transformar milhares de vidas, tá bom? Então, vamos participar aí comigo, vamos me ajudar a transformar vidas, certo? Vem aqui de pertinho pra gente continuar. Feito isso daqui, gente, ó, vai removendo os pelinhos. Aí depois eu vou limpar pra vocês poderem entender, né? Quando a gente limpa pra vocês entenderem que não vai ficar um design alinhadinho, tá? Essa dica que eu dei pra vocês, de como a cliente cuidar da sobrancelha em casa, né? Com a escovinha, é uma dica muito importante, gente. Estimula realmente, tá? A região e os pelos que tem que crescer, eles crescem. Por quê? Porque essa escovinha aqui, ó, tá? Ela faz, quando a cliente usa, logo depois do banho, por exemplo, né? Que a pele está mais molinha, que tomou banho na água quente. A escovinha, ela estimula a circulação daquela região e promove também uma leve esfoliação. Então, isso estimula o crescimento do pelo. Faça isso, tá? Essa é uma dica muito importante pra você que é designer de sobrancelhas e quer reconstruir sobrancelhas e não apenas fazer, por exemplo, micropigmentação em todo mundo. Você quer reconstruir a sobrancelha natural da cliente, certo? Bom, agora eu vou limpar aqui, gente. Só pra vocês entenderem como que ficou aqui o design. Deixa eu ver se tem algum pelinho pra tirar aqui. Tem alguns ainda aqui pertinho, peraí. Ó. Ó. Agora sim, nós vamos limpar. Opa. Eu estou usando aqui um tônico de limpeza, tá? Da Hout mesmo, da Hout Medical. Ó. Limpei. Ó. Tá o design mais alinhado do mundo? Não tá, gente. Não tá porque é falhada a sobrancelha dela, ó. Só que a gente precisa deixar ela assim se a gente quer uma reconstrução. Já melhorou? Já melhorou, né? Só de limpar a gente já consegue ter essa melhora. Agora a gente corta os pelinhos, ó. Todos pra cima, bem de leve. Ó. E vou fazendo depois, removendo os pelinhos que estão fora do alinhamento. Eu tenho que remover, tá? Ó. E vai penteando. Às vezes, você pentear a sobrancelha ajuda também, ó, no disfarce, digamos assim, pra cliente. A cliente consegue disfarçar melhor as falhas quando ela penteia, ó. O próprio pelinho dela, às vezes, ajuda a diminuir a falha. Tá? Então, isso é importante, ó. Agora eu estico aqui, ó, e vejo que tem ainda pelinhos fora aqui pra poder tirar. Ó. E pra finalizar essa sobrancelha, Andréia, como que eu faço? Aí você que sabe. Você pode utilizar lápis mesmo, ó. Digamos que você vá usar um lápis dermatográfico, né? Que a cliente não quer aplicação de rena. Ó. Você vem aqui nas falhinhas, bem de leve, ó. Não é pra marcar a sobrancelha da cliente, mesmo porque ela tem a sobrancelha rala, ó. Ó. E vai. Claro, antes de você fazer isso, gente, mostra pra cliente, tá? Como ficou o resultado, pra ela depois não achar que tá assim a sobrancelha dela. Mostra bem pra cliente, olha, ficou assim, vai ficar essas falhas, né? Você pode esperar mais uns 15 dias e volta, 15, 20 dias e volta. Não tira a sobrancelha em casa. Ó o quanto a gente precisa que cresça aqui ainda, ó. Tá vendo? Ó esses pelinhos. Ó. O bom de você usar o lápis dermatográfico, gente, é que ele não entra tanto nos poros, tá? Entra. Só pra vocês entenderem. Ele entra. Mas ele não entra, não impregna tanto quanto o lápis, aquele que é mais cremoso. Sabe quando você passa lápis de maquiagem mesmo? Às vezes acaba entrando mais nos poros e acaba dificultando aqui o crescimento dos pelos, certo? Ó. Essa é uma sobrancelha que é falhada e que nós vamos começar aí um tratamento nas sobrancelhas. A aplicação de rena seria assim também. Aplica uma rena mais clarinha, só pra dar um acabamento pra cliente ir embora feliz. Se não, a minha cliente não quer nada, ela aceitou. tira tudo isso e manda a cliente ir embora. Daqui 15 dias volta, certo? Agora eu vou fazer o outro lado do mesmo jeito. Bom, gente, agora esse lado é a mesma coisa. Note que ela sempre vai fazer a falha no mesmo lugar, tá? Nesse caso aqui, esse lado até é um pouco mais fina. E nós vamos fazer do mesmo jeito, respeitar aqui a naturalidade. Ó, aqui o início dela já não tá tão pra dentro, tá menos, ó. Certo? Ela tem essa marca de expressão aqui, ó. É natural que a sobrancelha ela fique um pouquinho diferente no início, tá? Isso aqui é só o Botox mesmo que vai ajudar. Ó, abre os olhos, por favor. O meio dos olhos da cliente aqui, ó. O ponto e ponto final. Nós vamos replicar o que nós já fizemos, tá, gente? Então, não tem muito segredo, ó. Eu venho aqui, ligo os pontos. E tiro o que tá fora. Tomando cuidado pra não afinar muito, respeitando aqui a naturalidade da cliente, tá? Ó. Subo até o ponto alto. Digamos que esse daqui é uma linha reta, ó. Subo até o ponto alto dela. Daí eu desço. Encontro aqui, lembrando que sempre acaba em zero. Arredondando. Abre o olho um pouquinho. Vamos passar de novo pra garantir o ponto alto? Isso aqui, ó. Isso mesmo. Ponto alto é aqui. Certo? Feito isso, nós vamos remover os pelinhos também. Ó. Polegar indicador. Esticando bem. Ó. Quero mais rápido. Lembra do treino da mãozinha aqui, ó. Ó. Mais rápido. Quanto mais você treina, mais estica a pele, mais rápido você consegue fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Limpei esse aqui. Vamos tirar esses... Pelinhos aqui de baixo. Ó. 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 Gente, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí, vocês têm alguém que vocês conhecem que necessitam de uma nova profissão. Necessita dar, assim, uma virada na vida. E a área da beleza hoje é uma área, assim, muito rentável. É a área onde eu iniciei a minha carreira e hoje eu sou quem eu sou através do design de sobrancelhas. Então, se você conhece alguém que necessita de uma nova profissão, gente, esse é o momento dessa pessoa. Independente se ela tem dinheiro para investir ou não, gente, é um curso gratuito, né? Que é de sistema de contribuição voluntária. Você contribui se você puder. E se você não puder, você faz o que eu estou falando. Você compartilha com uma amiga, uma pessoa que você sabe que está precisando, certo? Então, corre lá e compartilha o nosso projeto. Então, iniciou aqui, ó. E não sei se vocês já viram lá no site, né? Mas no site, a gente sempre coloca coisa nova lá para vocês. Tem o certificado, tem sorteios, tem um monte de coisa rolando no nosso site. E vocês precisam ir até lá e ler com cuidado todo o site, porque tem detalhes importantes para vocês lerem lá, tá bom? Sobre o projeto. Ó, tira todos esses pelinhos. Andréia, eu poderia pegar uma cera ou uma linha para tirar esses pelinhos que você está tirando na pinça? Poderia, gente. Pode fazer do jeito que vocês já estão acostumadas. Ou para quem não faz ainda design, nós teremos também, tá? Design na cera. E eu vou mostrar para vocês como que faz. Gente, então é importante que vocês tirem todos esses pelinhos. É ele que vai dar o resultado final mesmo do trabalho de vocês, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com o resultado para vocês. Finalizada aqui as sobrancelhas, mas antes que eu mostre o resultado para vocês, olha que legal que tem no nosso site, gente. Nosso site é o único lugar onde você tem voz, onde você pode contar a sua história. E eu quero ler todas as histórias. E quem sabe, gente, a sua história não é selecionada para estar nas nossas redes sociais, para aparecer nas nossas redes sociais. Então, capricha, eu quero saber como você chegou até aqui, o que você faz na sua vida, o que representa design de sobrancelhas para você, o projeto mudar e tudo mais. Me conta lá que eu quero saber, tá bom? Lembrando, compartilha o projeto, compartilha bastante. Agora eu vou mostrar aqui de pertinho para você como que ficou. Olha lá. Aqui nós temos duas opções, tá? Nós temos a opção já finalizada com o lápis. Bem pouquinho, ó. Não marcamos demais, tá? E aqui, gente, nós temos uma opção para cliente que não quer finalizar com o lápis. Uma cliente que é mais natural. Só que notem, claro, que vai ter as falhas aqui na sobrancelha dela, né? A falha que ela mesmo fez. E a gente vai deixando crescer esses pontos. E isso vai fazer um diferencial no nosso trabalho. Por quê, gente? Porque a gente tem que oferecer para cliente, né? Essas opções. Ó, você quer fazer isso, você quer fazer dessa forma, você quer fazer de outra forma. Não adianta a cliente chegar aqui com design e já falar para você, eu quero design da tal profissional, da tal artista. Não vai acontecer. Cada design é único para cada cliente. E nesse caso aqui, gente...